Cuidando de um povo separado por Deus Não foi Ele que escolheu, foi Deus que escolheu cada um de vocês E pois Ele dá a frente pra cuidar Vocês acham que é fácil a gente parar e deixar a nossa família Pra cuidar da família do outro Muitas vezes a gente tem que levar uma palavra que a gente tá precisando escutar Mas a gente tá lá fazendo obra do Senhor E hoje eu sou grata a esse Deus Que mais um dia nos colocou de pé E nós estamos aqui Porque muitos acordaram e já estão dormindo Muitos nem acordaram Desejaram acordar, estavam no meio do hospital E o Senhor me enganou Mas eu e você Estamos aqui pra fazer o índio do Senhor Pra levar a palavra do Senhor Aos que estão lá fora Desejosos de ouvir a palavra dEle Que Ele é grande Que Ele salva Que Ele nos olha Que Ele renova o casamento Porque Ele é grande E nós Não somos diferentes Nem eu, nem você, nem o pastor Somos carente Do grande amor de Deus E que nós Possamos com uma só fé Falar desse amor Que é tão grande Que é tão grande Que resgatou Ele, você é do nosso salvo Do pecado E que nós Estamos aqui E se hoje É de voltar Iremos morar na construção celeste E agora E que Ele passamos E naquele grande dia Entrai-nos Porque Ele escolheu a minha a você Não somos nós Que escolhemos ao Senhor Nós somos como trato Como a própria palavra do Senhor diz Mas Ele escolheu a minha a você E que a gente possa valorizar Valorizar o lugar em que estamos Valorizar essa tão gloriosa presença Do Senhor nosso Deus